Música Cada vez mais, as mães precisam trabalhar. E não existe outra alternativa, a não ser deixar os seus filhos nas creches. Com a agilidade do nosso governo, hoje o dinheiro não fica mais parado. A prefeitura não perde tempo. E a população não fica sem vagas nas creches e nas escolas municipais. Educação infantil é prioridade. Aqui no Terra Nova, a população sabe. A construção ficou parada por anos e anos. E as mães sem ter onde deixar seus filhos para poder trabalhar e aumentar a renda da família. Com a seriedade de quem ama a cidade e respeita a sua população, a administração do prefeito Juninho da Padaria, com o apoio da Câmara Municipal, está fazendo o Rio Claro acelerar para recuperar todo o tempo perdido. Não é só as mães e as crianças que ganham vida nova. É a cidade construindo um futuro melhor. É Rio Claro mais forte. Não é só as mães e as mães e as mães. Não é só as mães e as mães.